Procurando algo diferente para fazer? Então se liga nesse episódio de Onde É Hoje. Para quem cansou de sair só para comer e está a fim de fazer algo mais animado, o Amazon Bullying é o lugar ideal para o encontro, curtir com os amigos e família. Tem a pista de boliche, sinuca, pebolim, o cardápio variado e ainda opções de chope para você aproveitar. Para quem quer entrar no clima da Copa, a Rua 3, no Alvorada, é a opção certa para comemorar, pular e torcer pelo Hexa. Vai Brasil! E aí, gostaram das indicações da Prefs? Salva esse vídeo para consultar depois. Tchau!